Influenciadora Nath Nahara detida por tentar invadir a casa do general Higino Carneiro. Homem esse que, segundo ela, foi o homem que lhe transmitiu o vírus do CIDA, minha família. Epá! A pergunta que fica é, por que só agora é que a Nath foi tentar invadir o cubico do Cota Higino Carneiro? Tantas vezes ela chegou em Angola, nunca se preocupou. Só dessa vez aqui, epá, muitos dizem que é distração. A outra pergunta é, será que você vai se distrair com essa notícia que você vai perder o foco? Não vai mais se focar em questões do país? Essas distrações, minha família, não afetam mais o povo angolano, se é que é distração. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês, o vosso bom e rico de estresse para mais um novo canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o nosso like porque é muito importantíssimo. E não tivéssemos perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel, junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, hoje que é dia 18 de junho, um dia depois da manifestação que o povo angolano realizou, a influenciadora digital, Neto Nahara, que recentemente lutou dentro do avião, foi detida lá em cabina, mas não acondicionada, voltou nas ruas sem nada mais e agora voltou a realizar mais um outro episódio tenebroso, minha família. Hoje, a Neto Nahara decidiu invadir a casa do Higino Carneiro, homem esse que, segundo ela, foi o homem que lhe transmitiu o vírus do SIDA. Após essa tentativa de invasão, ela foi detida no bairro Talatona, na porta do Higino Carneiro. Nesse momento, ela está nas quadras. Vamos aqui ver os vídeos do caso. Essa é a Neto Nahara, na casa do Higino Carneiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Epa, possivelmente ela foi tirar satisfação com o Higino, porque que lhe deu SIDA, mas é assim. Ela está detida, ok? Este é um caso que merece um pouquinho de reflexão. A Neto já veio em Luanda várias vezes E nessas vezes ela nunca pensou em tirar satisfação no gênio carneiro. Por quê? Por que que sou também matéria de satisfação agora? Por quê? É uma pergunta que devemos nos perguntar, minha família. Por que sou agora? E outra coisa. Quando alguém rouba uma botija em Luanda, essa pessoa é presa e fica mesmo um bom tempo na cadeia. Agora, a nete que lutou dentro do avião, colocando toda a tripulação em risco, nem ficou detida por 24 horas, já está na rua e voltou a realizar um outro episódio, tentar invadir a casa do gênio carneiro. Coincidência. Lembrando que tudo isso que aconteceu agora, a luta no avião foi antes da manifestação. Agora, a ira do cubico do gênio carneiro é depois da marcha, um dia antes da paralisação dos taxistas. Epá, eu não sei se é coincidência ou não, mas há quem afirma que a nete está a trabalhar para distrair o povo angolano, pois se não trabalhasse para este propósito, ela e a sua amiga que lutaram no avião, estariam presas até os dias de hoje, até o Ministério Público fazer o seu trabalho. Mas elas estão soltas, pois é assim. Os ativistas que foram detidos ontem, até agora estão na cadeia. Até agora. O Pedrito do Bié, que só estava na sua casa se preparar para ir manifestar, até agora estão na cadeia. Então, como é que podemos aqui entender? Uma mulher que luta dentro do avião, dentro do avião, bala o mesmo bala, colocou a depressão em risco, não fica 24 horas detida, sai, dias depois realiza mais uma outra ação, será que também vai escapar dessa? Eu quero ver a tua opinião. É distração ou não? Se é distração, eu acho que, não está a pegar. Não está a pegar, pois vamos falar do caso, vamos analisar, mas depois vamos nos focar em outros mambos. Pois amanhã tem a paralisação dos taxistas. Por quê? Os taxistas não concordam com o preço da gasolina, os cartões não estão a chegar. E daqui a pouco haverá mais outra manifestação em Luanda. Se a net veio em Luanda simplesmente para fazer alguns episódios e nos distrair, eu acho que não vai pegar. Não vai pegar. Vamos falar do assunto, mas não vai nos distrair. Porque assim, minha família, se você tem fome, você não tem emprego, mas está difícil, vai se distrair com esse caso até amanhã, até depois da manhã, até daqui a uma semana. Não, claro que não. E quando o governo usa técnicas de distração, é para nos prender naquele assunto. Só que vamos falar do assunto. E vamos dar a nossa opinião, ok? Será que está a ser manipulada ou é tudo obra do acaso? Eu quero ver a tua opinião, minha família, mas é assim. Para mim, começo a acreditar que existe um plano no meio. Porque não é normal alguém lutar no avião e não ficar 24 horas detida. Não acontece em uma parte do mundo. Não acontece. Não. Não acontece. Ok? Em todos os casos, onde a pessoa luta dentro do avião, pelo menos permanece um tempo presa, depois paga confiança, é assim que funciona. Como é que foi, então, o caso da net, então? Como é que foi? Lutaram e depois, acabou assim? Aí tá. Esta impunidade é que está a nos levantar. Alguns alertas aí, minha família. Enfim. Se a intenção deles é essa, falhou. Pois o caso do avião girou, girou. Mas no sábado, muitos angolanos saíram às ruas e manifestaram. Com ou sem polêmica. Ok? Agora, é como você no caso do Zinho Carneiro. Amanhã, os taxistas verdadeiros, que querem melhoria, vão paralisar os seus serviços. Ah. Fazem vossos filmes. Não vai causar impacto. Não vai. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e compartilhar para mais suas terem acesso. A gente tem a informação que Deus abençoa agora. E abençoa. Você está na chique agora. Estamos por aqui, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.